Boa noite a todos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor, de modo sobrenatural e abundante, esteja sendo derramado sobre a sua vida nesta hora. Eu quero te convidar a continuarmos meditando sobre o tema central da nossa campanha, que é o amor nos relacionamentos e hoje pela manhã nós estivemos falando sobre o comprometimento, a necessidade de compromisso no amor. Eu quero convidá-los, aqueles que têm Bíblia e trouxeram, a abrir suas Bíblias em Lucas, no capítulo 7, verso 36 a 50. As crianças vão descer, eu não sei se vão... Não vão... Tem gente chorando por isso. Vamos chamar as crianças aqui à frente para orar, depois vocês decidem o que fazem com elas, tá? A cara de maldade que está aí. Tem gente que é preparada, já fica aqui a porta, ela ligada na hora da oração. Vamos orar então? Deus bendito e amado, glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glorificamos o teu nome porque o Senhor nos alcançou com graça, nos alcançou com poder que nos libertou, que nos salvou, que nos transformou. Te agradecemos porque isso não aconteceu apenas a nós, mas a promessa se cumpriu na nossa família. E o Senhor alcançou as nossas famílias. E somos gratos pelos filhos que o Senhor tem nos dado e nos dado o privilégio de vê-los crescerem, Senhor, em comunhão contigo e com tua casa. Ó Deus, eu te suplico que nesta noite a tua palavra mais uma vez seja pregada com autoridade, Deus. E que aqueles que o Senhor tem levantado para transmitir essa palavra, que sejam, Senhor, mais uma vez cheios do teu Espírito para com poder, vindo dos altos céus, proclamar a verdade salvadora de Jesus. Que as crianças que hoje escutam, Senhor, esta palavra permaneçam nela, Senhor, até o fim das suas vidas. Que elas sejam crentes fiéis, comprometidos, dedicados, Senhor, adoradores verdadeiros de Jesus. Se suplico a Deus, pelo tempo que teremos aqui de proclamação do Evangelho também, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, transformadora. Que nós saímos aqui diferentes de como entramos. E que possamos, Senhor, continuar crescendo no conhecimento da graça e da pessoa bendita de Jesus. Pois é no nome dEle e para a glória dEle, Pai, que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. As crianças podem descer. Bom, dando continuidade, eu quero convidá-los, então, a abrirem as suas Bíblias, no capítulo número 7 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, a partir do verso de número 36. Eu vou estar lendo numa versão chamada Pergistian, ou FVFL, mas aqui está aí, eu acho que é a nova versão internacional, e você pode acompanhar a leitura, seguindo a que está sendo projetada também, ou na sua própria Bíblia. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Naquela cidade vivia uma mulher de má fama. Quando ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, pegou um vaso de alabastro cheio de perfume e se colocou atrás de Jesus, aos pés dele, e começou a chorar. As lágrimas dela caíam sobre os pés dele, molhando-os. Ela, então, os enxugou com seus cabelos e os beijava e derramava o perfume neles. Quando o fariseu, que o tinha convidado, viu aquilo, disse-se para si mesmo. Se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher é aquela que o está tocando. Ele saberia que ela é uma mulher de má fama. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, quero falar com você. Respondeu ele, pois não, mestre. E Jesus disse, um certo credor tinha dois devedores. Um deles lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como nenhum dos dois conseguiu pagar, ele cancelou os empréstimos. Agora eu lhe pergunto, qual dos dois devedores o amará mais? Simão respondeu, eu acho que é aquele que lhe devia mais. Jesus, então, lhe disse, você está certo. E virando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume aos meus pés. Por isso eu digo a você, os muitos pecados dela foram perdoados. E isto é evidente, pois ela mostrou um grande amor. Mas a pessoa a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam comendo com ele, começaram a comentar uns com os outros. Quem é este que até perdoa pecados? E então Jesus disse à mulher, a sua fé a curou. Vá em paz. Que o Senhor, mais uma vez, faça os compreendedores da sua palavra nesta noite. Amém? Eu quero começar a nossa reflexão lembrando de algo que estávamos falando hoje pela manhã. que a grande dificuldade desse tempo é a dificuldade com o compromisso. O nosso mundo grita, eu não quero compromisso. Os nossos jovens falam sobre ficar, porque o ficar não requer compromisso. Os nossos adultos, eles não participam das coisas que requerem compromisso. A grande maioria deles não frequentam as assembleias ou nunca frequentaram as assembleias do seu condomínio. A grande maioria dos crentes das chamadas igrejas congregacionais não participam das suas assembleias e nem frequentam com regularidade os seus cultos. As últimas eleições que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos tiveram aproximadamente 30% de eleitores que não compareceram às urnas. E o nosso mundo continua gritando, eu não quero compromisso. A bem da verdade, o grito do mundo não é, eu não quero compromisso, mas o grito do mundo é, eu não quero amor. Porque quem não quer compromisso, não quer amar. O compromisso, ele é inerente ao ato de amar. Quem ama, se compromete. Quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa. Quem ama, se interessa. Quem ama, é desprendido. Quem ama, se entrega. Quem ama, busca acompanhar e estar ao lado daquele que ama. Porque o amor, ele traz consigo a necessidade do compromisso. Então, quando alguém diz que não quer compromisso, ele está dizendo, mesmo que de forma incociente, que ele não quer amor. Ele não quer amar. Ele não quer exercer ou exercitar o amor para com alguém. Não acredite em quem fala de amor, que não fala de compromisso. Porque quem não fala de compromisso, falando de amor, não fala de amor. Está falando de qualquer outra coisa, menos de amor. Porque quem quer compromisso, quer amor. E quem ama, quer compromisso. Quando essas duas coisas estão distantes, a bem da verdade, elas estão se autodestruindo, se autonegando. Não existe amor onde não se tem compromisso. Pode-se ter paixão, pode-se ter loucura, pode-se ter qualquer coisa. Menos amor. Porque o amor, ele pressupõe compromisso. Quem não tem compromisso, ou não quer compromisso, não quer amor. Ou não ama. Por isso que é importante a gente estar atento, principalmente aqueles que ainda não casaram. Quando escutar falar de alguma coisa com amor, que não se predispõe a compromisso, saiba que o nome disso não é amor. Pode chutar relaço. É coisa do capeta, veio do inferno. Chuta para longe. Quem ama, meu amigo, quer compromisso. Minha amiga, minha irmã em Cristo, falou de amor e não falou de compromisso, joga fora que está apodrecendo. Porque o compromisso e o amor, eles andam lado a lado. Quando nós olhamos para este texto, que nós estamos tomando por base para a nossa reflexão, a palavra de Jesus, naquele momento, aqueles que ali estavam, era sobre amor. Sobre muito amor. Mas talvez você se pergunte, onde está a ideia do compromisso nessa experiência de Jesus com esta mulher. Certo está que houve uma atitude de amor. Ela entrou no lugar para o qual não foi convidada, numa casa que ela sabia que ia ser rejeitada, porque aquele lugar onde ela entrou era a casa de um fariseu. E ela era uma mulher pecadora e sabia-se claramente, todas as pessoas sabiam que aquele tipo de gente, ou seja, as mulheres pecadoras e adultas e prostitutas, elas não eram aceitas em casas de fariseus. Então ela não poderia ter entrado naquele lugar. Ela entra naquele lugar como que uma intrusa, como que alguém que estava ali usufruído a uma festa para a qual ela não tinha sido convidada. Ela entrou naquele lugar, ela foi até Jesus, se ajoelhou aos pés dele. E era possível fazer isso, porque diferente da nossa concepção de jantar e de comida, naquele tempo as pessoas não sentavam à mesa, numa cadeira. Elas tinham um lugar onde se reuniam, normalmente era tipo um grande tapete, as pessoas colocavam a comida ali, elas sentavam de lado, as pernas para trás, se apoiavam sobre um braço e deixavam o outro para pegar a comida e comer. Então por isso que ela se ajoelhou aos pés de Jesus e chorava sobre eles. E naquele momento que aquela mulher fez tudo isso, ela tomou uma decisão de compromisso com Jesus. Porque ela fez isso mostrando algumas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que era o seu comprometimento com Jesus. Ela fez isso de forma pública. Ela não se escondeu atrás de alguma coisa, ela não foi de noite como de podemos procurar Jesus. Ela foi no meio de uma festa que certamente estava cheia de gente, e gente que não queria bem a ela, que jamais gostaria de tê-la presente naquele lugar. Ela foi àquela festa, entrou naquele lugar, e a Bíblia diz que ela se ajoelhou aos pés de Jesus e chorava. Era alguma coisa que incomodava todo mundo. Não dá para você ficar num lugar de festa, um lugar que deveria ser de alegria, com alguém chorando e não sentir que aquela presença está incomodando. Pois aquela mulher estava naquela festa ali chorando. Era um lugar de alegria, era um lugar que as pessoas gostariam de se divertir, de conversar, de falar de coisas que fossem mais amenas, e não de lágrimas, de sofrimento. Aquele não era um lugar para isso, mas aquela mulher chorava. Ou seja, diante de todo mundo, ela assumiu um compromisso com Jesus. Ela mostrou para todas as pessoas que ali estavam, que ela seguia alguém, ela era seguidora de Jesus Cristo. Porque ela estava ali mostrando, olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Uma outra coisa que demonstrou esse compromisso, de forma clara, foi a atitude que ela tomou quando derramou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. Dos pés de Jesus. Quando ela derramou aquele vaso de perfume, ela estava tomando uma posição de deixar para trás uma vida e assumir agora uma outra vida. Ela estava tomando a decisão de dizer às pessoas, olha, a partir de agora, eu não vivo mais a prostituição. A partir de agora, eu vivo tão somente para Jesus. Ela estava assumindo um compromisso de vida. Ela estava dizendo que aquele amor que ela sentia por Jesus tinha se transformado em atitudes e ações de alguém que assumia um compromisso com alguém. Que não tinha mais volta. Que ela não poderia mais retornar à prostituição. Que ela não poderia mais voltar atrás naquilo que era a sua vida. Que a partir de agora, ela só tinha um destino. Uma direção. E esta direção era seguir a Jesus. E de forma pública, notória, para o conhecimento de todos, a partir de agora, ela assumia um compromisso com Cristo. Uma outra questão que se demonstra claramente quando se fala de compromisso, é que compromisso, ele nunca é uma coisa secreta, oculta. Compromisso nunca é algo que você vai colocar debaixo do tapete. Você não pode assumir um compromisso de amor com alguém e não querer que ninguém saiba disso. Olha, eu não quero que ninguém tenha conhecimento disso. Olha, eu vou casar, mas é algo secreto. Olha, eu quero ter compromisso com você, eu quero me relacionar com você, mas eu não quero que ninguém saiba. Esses dias mesmo, eu me deparei com o irmão dizendo que estava namorando alguém já há alguns anos e que pedia segredo. Eu não quero que ninguém saiba que nós... Ela pediu para o pastor para não falar, já estamos há alguns anos namorando, mas ela disse que não quer que ninguém saiba. Parece muito estranho para mim alguém que diz me amar e não querer que ninguém saiba que ela me ama. Eu acho muito estranho alguém amar alguém e querer guardar segredo. Coisas ruins, é bom guardar segredo. A gente esconde, abafa e tal, mas amor... Amor a gente quer que todo mundo saiba. Se nós amamos alguém, nós queremos propagar essa verdade, nós não queremos esconder isso em nenhum lugar nenhum. Eu tenho um relacionamento com alguém que eu não quero que as pessoas fiquem sabendo. Esse texto mostra de forma clara é que quem tem compromisso de amor com Deus mostra isso de forma clara e objetiva. Mostra isso de maneira inequívoca. Não há porquê e não tem como se esconder essa verdade. Quem vive um relacionamento com Jesus e um compromisso com Ele de amor jamais vai esconder isso. Ele não pode viver essa realidade do amor de Deus, o amor por Deus, e um compromisso com Ele sem que isso seja notório. E as pessoas saibam disso. É necessário que nós tenhamos consciência de que quando nós assumimos o compromisso com Deus, e esse compromisso é o compromisso de amor, nós precisamos dizer isso a todos aqueles com os quais nós temos a oportunidade de conviver. Esse amor, esse relacionamento, ele não pode passar despercebido. E aí eu gostaria de dizer para você algumas coisas que a gente pode colocar de forma prática na nossa vida diante daquilo que é o texto que nós estamos tomando como base para a nossa reflexão desta noite. Em primeiro lugar, a nossa relação de amor e compromisso com Jesus vai levar-nos a tomar uma posição de fé. Relacionamento de amor e compromisso com Jesus é um ato de fé. Não há como você seguir a Jesus sem crer nele. E eu quero dizer para você que essa fé, ela não pode ser uma fé alicerçada nas questões que você muitas vezes coloca para entrar em alguma coisa que você quer fazer como desprendimento ou como investimento para a vida. Esse relacionamento é alguma coisa que não lhe dá perspectiva de futuro. Olha, eu vou seguir a Jesus, mas eu sei aquilo que vai acontecer. Eu já sei tudo quanto vai ocorrer. Não há possibilidade de seguir a Jesus achando que você vai ter um mapa seguro, concreto dos próximos passos da sua vida. Não existe isso. Quando Jesus chama Abraão, diz a ele, olha, sai do meio da tua parentela, da terra, para a terra que eu haverei de te mostrar. Não existe uma ideia de que, olha, eu vou dizer para você todas as coisas que vão acontecer a partir de agora. Quando Jesus chama os discípulos, não disse a eles, olha, eu quero dizer para vocês, eu estou chamando vocês para me seguir, mas eu quero deixar uma coisa muito clara, olha, a maioria de vocês vão morrer crucificados, vão morrer torturados, vão viver de forma extremamente miserável, fugindo pelo meio do mundo. Não foi esse o convite de Jesus? Simplesmente disse, segue-me. O convite de Jesus não nos dá a possibilidade de garantir para a gente aquilo que vai acontecer. A entrega de vida a Jesus e o compromisso com ele é um compromisso alicerçado na fé, e numa fé que muitas vezes parece poeril, infantil, é como uma criança que decide fazer ou viver a experiência de acreditar no seu pai. Esses dias eu escutei uma irmã chamada Edmeia Williams, e foi para mim uma das melhores oportunidades na minha vida, em termos de vida cristã, foi uma das pessoas que mais impactou a minha vida como pregadora do Evangelho nos últimos anos. Faz muito tempo, fazia muito tempo que eu não ouvi uma mensagem tão poderosa da parte de Deus, e em pelo menos três ocasiões, quanto eu ouvi dessa irmã em três momentos. Mas ela contou uma historieta muito interessante que serve para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Ela trabalha numa casa chamada Casa de Marta e Maria, aqui no morro da Dona Marta. Ela tem uma ONG, e ela cuida de pessoas nessa ONG, e ela atende ali, cuidando de crianças. E diz que uma certa feita no ano 94, Copa do Mundo, diz que a cidade toda estava agitada, aquela coisa toda, o Brasil indo muito bem na Copa e tal, e diz que tinha uma família que era atendida pelo projeto, que tinham três crianças, e a mais nova delas tinha em torno de seis para oito anos. E aquela criança, o Rodriguinho, ele tinha um pai que era alcoólatra, que vivia mais tempo fora de casa, que era dentro de casa, e aquela criança tinha mais outros dois irmãos mais velhos, e que já tinham rejeitado o pai por completo, mas ele tinha o carinho e tinha o desejo de querer conviver mais com o pai, e de ter a oportunidade, a possibilidade de ter um relacionamento com ele. E aquela criança, todas as vezes que alguém falava que o pai chegou, ela corria atrás dela, mas no momento o pai chegava drogado, embriagado, caía pelas vielas e pelos caminhos, as escadarias do morro, e ficava lá. Até que um belo dia, ele chega lá completamente bêbado, para num chafariz que tem em uma das praças de acesso ao Dona Marta, e ele fica lá e começa a gritar pelos filhos e pela esposa, e a mãe, num ato de misericórdia, diz aos filhos, vai lá ver o que teu pai quer. E aí os três filhos descem, chegam perto do pai, e o pai não consegue se equilibrar, cai, fica caído no chão, completamente embriagado, e aí diz para os filhos, olha, eu vim aqui convidar vocês, porque eu quero que vocês viajem comigo hoje. Nós vamos para os Estados Unidos, assistir a final da Copa do Mundo, e nós vamos voltar no avião que vai trazer Romário e Bebeto. Os dois mais velhos emburrecem, enchem a cara, ficam com raiva do pai, voltam para casa batendo. Mas o mais novo não. O Rodriguinho corre para a casa de Marta e Maria, corre até lá, e aí chega e começa a bater na porta do escritório, onde a irmã de meia trabalha, e começa a bater e fala, a irmã de meia chama, chama, e ela começa a escutar um monte de gente rindo, e aquele menino batendo na porta, insistindo, então ela abre a porta, e a criança entra e diz, e mãe de meia, eu preciso de que a senhora me ajude, eu preciso de roupa, e chama o rapaz para cortar meu cabelo, porque papai veio aqui, dizendo que eu vou viajar hoje para os Estados Unidos, e eu preciso ter o cabelo cortado, estar com roupa nova, porque eu vou para lá, vou assistir a final da Copa do Mundo, e vou voltar no avião do Bebeto e do Romário, e eu não quero andar com essa roupa, eu estou sem sapato, providencia um sapato para mim, só que atrás da criança, tinha uma multidão de outras crianças rindo dela, rindo e rindo muito daquela criança, mas para aquela criança, aquilo que o pai disse era verdade, para todo mundo aquilo era uma grande loucura, uma coisa completamente lógica, irracional, inadmissível, mas para aquela criança, o pai dela disse que ela ia viajar para os Estados Unidos, e que ia voltar no avião do Bebeto e do Romário, e o pai dela disse, então ela acreditou, a verdadeira fé que Deus espera de nós, é uma fé muitas vezes poeril, infantil, essa fé simples, daqueles que acreditam verdadeiramente, no nosso pai eterno e de amor por nós, que nós entregamos a nossa vida, que nós colocamos tudo o que somos e temos no seu altar, que dedicamos a ele por inteiro aquilo que nós temos nas nossas mãos, acreditando que ele é capaz e poderoso para cuidar de nós, durante toda a nossa existência, a ideia que Deus quer que tenhamos é exatamente essa, aquela mulher tinha a única riqueza, era aquele vaso de alabastro, ele custava, segundo outra versão no capítulo de Mateus, na citação de Mateus em torno de 300 denários, o salário de um ano de um funcionário braçal, ela tinha aquilo nas mãos, aquilo era a sua única riqueza, aquilo era o seu único bem, aquilo era tudo o que ela possuía, e ela pegou tudo o que tinha e derramou aos pés de Jesus, ela disse de forma muito clara, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para cuidar de mim, eu não preciso mais desse ungüento, eu não preciso desse perfume, eu não preciso da prostituição, eu preciso de uma coisa só, eu preciso do Senhor, essa é a visão daqueles que decidem seguir a Jesus, é só de Jesus que nós precisamos, é tão somente dele que nós necessitamos, se nós acreditamos de fato que temos um compromisso de amor, eu quero dizer para você que esse compromisso de amor com Jesus, ele é um compromisso que a Bíblia diz, que esse amor, ele arde em ciúmes por nós, se existe alguém que não admite compartilhar-nos com ninguém, esse é Deus, Deus ele não admite que a sua vida, seja uma vida dividida entre ele e qualquer outra coisa, por isso que Jesus diz, olha, quem não está comigo é contra mim, quem comigo não a junta espalha, ou seja, ou você está com Jesus, ou você não está com ele, ou ele é Senhor da sua vida, ou ele não é nada, absolutamente nada na sua vida, é uma atitude de entrega, de completa e total submissão a Jesus Cristo, essa é a visão que a palavra de Deus deixa para nós, em momento algum ele nos pede ou nos conclama, a simplesmente acrescentarmos a nossa vida, uma relação com ele, ele diz que esta relação, ela é capaz de substituir todas as outras, e que por esta relação com ele, eu posso deixar qualquer outra coisa, porque ela é digna de confiança e de credo, olha o que nos diz a palavra de Deus, hoje pela manhã nós estivemos meditando lá em Lucas, no capítulo de número 18, a partir do verso de número 18, narra ali o encontro de um jovem rico com Jesus, e aí ele chega diante de Jesus, faz elogios, diz que ele é bom, Jesus retruca dizendo bom somente Deus, e aí Jesus pergunta para ele se ele sabia os mandamentos, cita para ele alguns, ele diz que conhecia isso desde a terra infância, e continua falando com ele, e aí até Jesus diz, olha, falta você uma coisa, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois, venha e siga-me, ora, ele não poderia seguir Jesus com seus bens? a pergunta é, será que ele não teria condições de seguir Jesus com a sua riqueza acumulada, quem sabe durante décadas, gerações? mas a palavra de Jesus para aquele que queria segui-lo era, depois de se fazer daquilo que você coloca ao seu coração, siga-me, porque eu não quero dividir a minha glória com ninguém, e aí continua, aí ele vai para Pedro, e Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo, e te seguimos, e aí Jesus diz para ele, em verdade vos digo, que ninguém quer que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não recebam no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna, o texto está dizendo de maneira clara, olha, essa relação com Jesus, se alguma coisa for atrapalhar, deve ser trocada por esta relação, porque é um ato de entrega completa e total, ele não quer ser dividido com ninguém, ele não admite ser dividido com ninguém, por isso eu quero deixar claro para você, a primeira atitude daqueles que seguem a Jesus, é uma atitude de fé, é uma atitude de quem acredita, de fato, de que aquele a quem se está entregando a vida, é digno de confiança, e que você vai viver a sua vida para seguir. Uma segunda coisa que esse texto nos mostra, são as reações, e aí é importante a atitude dessa mulher, e aí eu quero dizer para você o seguinte, revela-nos muito mais as nossas reações do que as nossas ações, as nossas reações mostram muito mais sobre nós do que as nossas reações, ou melhor, voltando, as nossas reações mostram muito mais sobre nós do que as nossas ações, porque as nossas ações, elas podem ser pensadas, elas podem ser estudadas, elas podem ser treinadas, A gente é treinado a apertar a mão, não sei se você já viu o atendimento desses restaurantes que a gente chama de fast food. Você chega em qualquer um deles, em qualquer lugar que você for, no Brasil ou fora, o atendimento é o mesmo. As palavras agidas são as mesmas. Por quê? Porque há treinamento para aquilo. As nossas ações, elas podem ser treinadas, mas as nossas reações não. As nossas reações, elas revelam muito mais sobre nós do que as nossas ações. As nossas atitudes de reação diante de um fato, diante de uma situação, mostra muito mais sobre nós do que aquilo que a gente pode imaginar. E as reações diante da ação desta mulher são interessantes. Primeiro a reação do fariseu, Simão. Ele olha para aquela mulher e diz, se Jesus soubesse de fato quem ela é, não permitiria que ela o tocasse. É a reação de alguém que julga e critica aqueles que estão fazendo alguma coisa. Existe a reação dos discípulos, que não é relatada em Lucas, mas é relatada em Mateus e diz claramente. E chega Judas a dizer, olha, deveria se vender esse perfume e recolher o dinheiro e dar aos pobres mais de 300 denários, ou seja, o salário de um ano. E aí o texto diz que a preocupação dele não era com os pobres, mas com o dinheiro, porque ele era ladrão e roubava aquilo que era lançado na bolsa para sustentar o ministério de Jesus. Ali havia reações e essas reações demonstravam aquilo que eram as pessoas e o que elas tinham consigo. A reação dos discípulos, a reação do Simão era a reação de alguém que olhava para uma situação e para um fato e a partir daquilo ali demonstrava o que eles tinham de fato no coração. O fato, a atitude de Simão revelou que ele era preconceituoso, revelou que ele era soberbo, revelou que ele era cego quanto a sua realidade espiritual. A posição dos discípulos que ficaram admirados ou ficaram escandalizados por ter se derramado aquele perfume ali, era a visão de alguém que tinha preocupação muito mais com o dinheiro do que com as pessoas e com aqueles que ali estavam. Essa era a reação e a reação demonstra as pessoas ou revelam as pessoas. Quando você vê alguém dizendo, olha, essa reação foi uma reação inesperada, uma reação impensada, essa reação impensada é a reação da natureza, é aquilo que a pessoa faz naturalmente. É a atitude de alguém que consegue agir sem pensar aquilo que você faz de forma tão natural que você não pensa. É essa a atitude da natureza, aquilo que domina você, que controla as suas ações. E aí, nesse momento, as reações demonstram aquilo que são as atitudes das pessoas. A reação de Jesus foi de acolhimento, foi de aceitação, foi de compreensão, foi de consciência daquilo que era a atitude daquela mulher, porque ele sabia a verdade do coração dela. A reação de Jesus não foi de julgamento, não foi de afastamento, não foi condenatória, mas foi de absolvição da consciência do perdão que havia no coração daquela mulher que estava ali diante dele. Nós, muitas vezes, temos reações que nos revelam mais daquilo que somos do que a gente imagina. Eu lembro que, acredito eu, que mais ou menos uns 17 anos atrás, se converteu na nossa igreja uma senhora chamada Sônia e a sua filha, que o nome era Larissa. E a Sônia, quando chegou à igreja, ela já estava com câncer. E estava muito, muito doente. E ela chegou à igreja, eu nunca me preocupei, e eu realmente sou uma pessoa completamente desprovida de ver e perceber as coisas, de juízo, assim, imediato, eu tenho dificuldade com isso. Eu sou capaz de conviver com a pessoa durante muito tempo, e não perceber as coisas do cabelo, tipo, eu não consigo ver muito bem isso. Esses dias eu estava dirigindo meu carro, para que os irmãos tenham ideia, e daqui a pouco eu olho para o carro e digo, meu Deus, tem um negócio esquisito aqui no carro. E aí, disse, Patrícia, quem colocou isso no carro? E começou uma discussão no carro, para saber quem tinha posto aquilo no carro. Diz, Patrícia, tem uma coisa estranha, aparece um microfone aqui no carro, quem botou isso no carro? O negócio estava lá seis meses no carro. Quer dizer, eu não tinha visto até então. E é um negócio enorme, que é um microfone que fala no celular lá, no Viva Voz, e estava lá no carro toda a vida ali, eu nunca tinha visto o terrível microfone que estava olhando para mim, depois de seis meses eu descobri que ele existia. E tão perdido que eu sou, e essa senhora frequentava a igreja. Vinha aos cultos, ela e a Larissa e tal, e eu não sabia que ela usava peruca. Eu, sinceramente, não tinha a menor ideia disso, e ela, por ter tratamento com câncer, tinha perdido o cabelo, e ela usava peruca. Até que um dia ela veio à igreja sem peruca. Quando ela apareceu na minha frente, eu tomei um susto. E o susto foi tão grande, que ela ficou completamente desconcertada, e eu muito mais. E eu percebi claramente que ela ficou sem jeito, diante do susto que eu tomei. Eu não podia imaginar nunca que ela não tivesse cabelo. Eu achava que aquela peruca era o cabelo natural dela. E já fazia alguns meses que ela frequentava a igreja, e eu não tinha noção de que ela, com o tratamento da quimioterapia, tinha perdido os cabelos. Mas aquela reação foi tão forte, que ela olhou para mim, depois que terminou um evento que tinha aqui na igreja, alguma coisa, eu não lembro o que, acho que era aula de Libras, ela veio conversar comigo, e falou sobre isso. Dizendo, eu percebi que o senhor ficou assustado, porque eu não tenho cabelo. E aí eu tive que me explicar para ela, dizendo, olha, eu não sabia que você usava peruca, eu não tinha percebido ainda. E ela realmente ficou triste com a minha atitude, com a minha reação, que era uma reação natural, alguma coisa que me surpreendeu. E essa reação marcou o coração daquela mulher. Eu lembro que passou-se algum tempo, ela deixou até de vir à igreja, porque ela não conseguiu entender por que é que eu reagi daquele jeito. Eu tive que ir à casa dela, pedir perdão pelo que eu fiz, e ela voltou a frequentar a igreja, e depois de algum tempo, logo depois, acho que seis meses depois, ela veio a falecer. Mas ela ficou extremamente magoada por eu ter tomado aquela atitude, aquela reação, diante daquilo que aconteceu. As nossas reações, elas revelam muito daquilo que nós temos dentro de nós. Talvez a gente não perceba, mas ela demonstra muito daquilo que é a nossa compreensão acerca da vida. E aí eu quero colocar isso dentro da visão de Jesus para com esta mulher. A compreensão daqueles que reagiram negativamente foi infinitamente maior do que daquele que agiu positivamente com a sua atitude. Mas ela não perdeu aquilo que era o seu objetivo. A reação foi a pior possível. Você já imaginou todo mundo olhando de cara feia para você porque você estava chorando no lugar da festa? Todo mundo olhando de cara feia para você porque as pessoas sabiam que você vivia da prostituição e aquele vaso, ela abaixo, era um denunciante de que você vivia da prostituição. Todo mundo sabia que você era uma pecadora que vivia no meio daquela cidade e certamente como uma mulher extremamente mal afamada e você estava tocando em Jesus que era o convidado especial daquela festa. Quando as mulheres não tocavam nos homens e aquilo tudo ali não impediu aquela reação toda, não impediu aquela mulher de continuar ali ao lado de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas a grande maioria das pessoas com as quais eu tenho convivido quando tomam a decisão de viver um compromisso de amor com Jesus e um relacionamento definitivo com Ele, normalmente elas são atingidas por um relacionamento ou por reações as mais duras e as mais cruéis. Eu conheço pessoas que foram abandonadas pelos seus familiares. Eu lembro de uma senhora que eu preguei o Evangelho e morava aqui na rua Ibituruna e eu lembro que ela tomou uma decisão, frequentou a nossa igreja por um tempo, depois veio a falecer e quando eu cheguei à sua casa, as pessoas armaram fora da casa, era um apartamento e um andar onde todas as pessoas moravam ali e as pessoas colocaram as coisas que tinham dela fora da casa porque ela era judia e tinha dito que agora estava frequentando a igreja de crentes e as pessoas colocaram tudo do lado de fora dizendo que a partir daquele momento todas as coisas que ligavam aquela mulher aos filhos e netos estavam sendo postas para fora. Não havia mais ligação entre ela e aquelas pessoas. Eu lembro de um homem que eu consigo dizer que foi a primeira pessoa que eu vi se recuperar de drogas. Hoje, pastor e já aposentado, eu lembro do Genival que foi um homem que era bravo, extremamente rude, era militar e era alguém que tinha vivido de forma tão absurda a vida por viver envolvido com drogas que ele foi expulso do exército depois de ter batido no sargento que era quem comandava aquele pilotão que tinha na cidade e ali ele bateu naquele sargento que era chamado líder daquele batalhão que tinha na cidade e ele foi expulso do exército e foi preso e ele ameaçava as pessoas e vivia ameaçando todo mundo. Um belo dia resolveram prendê-lo, ele estava num bordel e ele estava completamente drogado e resolveram uma patrulha com alguns policiais que foram lá para prendê-lo porque ele estava causando a maior agazarra na cidade e aí quando chegaram lá para prendê-lo no meio de uma vielazinha que dava acesso ao bordel ele disse vocês só vieram para me prender eram algumas pessoas e ele bateu em todos eles tão violento e bruto que era aquele homem um belo dia ele tinha um amigo que também vivia na bebida que disse olha eu estou indo à igreja ele disse você indo à igreja? é eu estou frequentando a igreja dos crentes que igreja? a igreja é batista então eu vou lá com você ele foi à igreja e naquela noite teve o culto teve o apelo aquele homem entregou a vida a Jesus aquele homem bruto violento insensível completamente louco entrou na igreja tomou a decisão lá de Cristo choraram por ele ele foi para casa duas horas da manhã ele bate na porta da nossa casa meu pai era o pastor da igreja e nós morávamos debaixo da igreja no apartamento pastoral e aí ele bate lá e diz pastor eu acabei de ser expulso de casa mas como assim meu filho? eu fui para casa dizendo que eu agora era crente e meu pai disse que preferia o filho maconheiro do que o filho crente e eu para não matar ele decidi sair de casa peguei as minhas coisas e saí de casa eu não tenho para onde ir e aquele homem foi morar na nossa casa passou alguns anos morando conosco casou tomou a vida foi para o seminário se tornou pastor pastoreou durante 30 anos e hoje está jubilado mas alguém que quando assumiu um compromisso de amor com Jesus houve rejeição a reação foi negativa as pessoas disseram olha não eu conheço pessoas que a vida toda elas viveram no meio de famílias onde as pessoas criticavam pelas suas atitudes pelas suas ações pelo seu mau comportamento no dia que elas entregaram a vida a Jesus se colocaram diante de Jesus Cristo as pessoas começaram a reagir contrário e dizendo agora você virou um fanático agora você virou um radical agora você está seguindo a lei desses homens e está dando dinheiro para pastor as reações são as piores possíveis mas aquela mulher ela não desistiu ela não voltou atrás ela não abdicou daquilo que tinha sido a graça de Deus em prol da sua vida ela poderia ter se encurvado ela poderia ter fugido ela poderia ter se envergonhado ela poderia ter olhado para aquilo tudo e dizer ninguém aceita que eu mudei de vida eu vou desistir mas ela continuou com Jesus ela segurou-se nele não abriu mão mesmo diante de toda a reação negativa que havia eu quero desafiar-nos a não abrirmos mão do nosso compromisso com Jesus a você não abrir mão da sua vida com ele a não desistir mesmo que todo mundo diga olha você está sendo feito de palhaço a sua atitude é uma atitude insana as pessoas vão olhar para você e dizer agora você vai dar dinheiro para a igreja dinheiro para pastor agora você vai fazer aquilo que os pastores mandam eu sei que muitas pessoas ainda passam por esse tipo de reação mas eu quero dizer a você com toda clareza se você entregou a sua vida a Jesus se você de fato encontrou-se com ele não importa a reação das pessoas você vai continuar aos pés dele servindo a ele seguindo a ele vivendo com ele todos os dias da sua vida porque você vai olhar para aquela relação e para aquele compromisso de amor e dizer tudo mais vale a pena ser deixado para se viver a vida com Jesus tudo mais pode ser deixado de lado depois que se encontra com Jesus não importa a reação das pessoas não adianta aquilo que eles dizem não muda nada Jesus continuará sendo a maior de todas as bênçãos que você pode ter é impressionante quando muitas vezes nós estamos diante disso dessa reação e nós nos acovardamos nós nos escamoteamos saímos de fininho não queremos constranger as pessoas nós muitas vezes recuamos não queremos que as pessoas se constranjam com a minha fé e com a minha vida com Deus e com a minha posição diante de Jesus meu amigo minha amiga meu irmão e irmã em Cristo eu queria dizer para você que não importa a reação não importa o que os outros façam é como aquela mulher do fluxo de sangue não importa o que vai acontecer ela poderia ser apedrejada mas ela sabia que a única pessoa que poderia dar solução a sua vida era Jesus e por isso ela não desistiu e foi até ele essa mulher ela não abriu mão de todas as coisas que estavam acontecendo independente ela não abriu mão de estar com Jesus as críticas eram muitas e nós muitas vezes vamos ser criticados vamos ter reações negativas vamos ser zombados mas nós não podemos abrir mão porque a única coisa que importa é estar com a nossa vida completamente entregue completamente devotada e rendida a Jesus é a única coisa que importa querido coloque-se por completo diante de Jesus Cristo eu sei que muitos vão criticar muitos vão dizer olha que coisa absurda que coisa mais débil você está fazendo mas eu quero dizer para você que vale a pena continuar colocando tudo no altar do Senhor coloque a sua vida aí derrame-se por completo nas mãos dele entregue tudo que você tem no altar do Senhor renda-se por completo diante dele e deixe ele guiar a sua vida não importa as coisas que os outros vão dizer o que importa é aquilo que a decisão que colocasse diante de Jesus as críticas vão surgir muitas pessoas talvez vão reagir de forma absurda diante da sua atitude mas eu quero dizer para você vale a pena aquela mulher sabia o tanto que havia sido perdoado aquela mulher sabia o tanto que havia sido feito por ela aquela mulher tinha consciência da obra que Jesus fez no seu coração na sua história e ela dizia eu não quero nem saber o que os outros estão dizendo pensando o que eu quero é estar diante do meu Senhor e vivendo o compromisso verdadeiro com ele aqueles que vão viver esse compromisso de amor eles não olham para as ações e reações das pessoas para as palavras para as críticas para o julgamento eles olham para uma só coisa Jesus eles fitam o olho o olhar de Jesus e seguem a ele e vão continuar seguindo você quer viver um relacionamento de amor contínuo comprometido com Jesus olhe só para ele você talvez esteja olhando para um monte de coisas para um monte de gente para um monte de instituições e talvez no meio do caminho você pare e caia desista do compromisso abandone aquilo que foi o seu primeiro amor mas se você continuar olhando para Jesus você vai ver que vale a pena continuar a segui-lo independente das críticas da posição das pessoas em relação a você que hoje nesse dia você tome essa decisão de dizer Jesus diante de tudo aquilo que se levanta contra a minha vida eu vou continuar diante dos senhores servindo somente ao Senhor muitas são as perseguições as lutas as críticas as crises mas Senhor eu vou continuar aos teus pés eu não vou abrir mão de ti não importa o que aconteça não importa o que ocorra a minha vida vai continuar nas tuas mãos eu vou continuar diante de ti que hoje a gente tome essa posição de viver esse compromisso que é um compromisso de amor com a pessoa de Jesus daqueles que não estão seguindo porque é favorável porque é fácil porque é tranquilo mas porque entendem que o compromisso é com Jesus e com ele vão viver por toda a vida e durante toda a eternidade amém eu quero te convidar a baixar a sua fronte fechar os seus olhos e juntos irmos à presença de Deus em em oração Deus amado nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso o Senhor tem sido misericordioso amoroso sublime o Senhor tem feito por nós coisas que jamais imaginaríamos de te receber mas indiscutivelmente Deus a certeza e a convicção de que os nossos pecados foram perdoados que a nossa vida foi restaurada pelo Senhor que o nosso preço foi pago na cruz do Calvário que não há mais nenhum registro de dívida para com o inferno mas que a nossa vida está selada pelo Senhor e que nós temos a garantia da eternidade contigo ó Deus de todas estas coisas que recebemos indiscutivelmente esta é a maior delas e por isso Deus nós queremos te agradecer porque o Senhor tem vivido no nosso meio nos tratado Senhor de um modo que demonstre que o Senhor tem compromisso conosco que mesmo quando falhamos o nosso compromisso contigo o Senhor não deixa de ter compromisso conosco mesmo quando Senhor fraquejamos mesmo quando Senhor escorregamos mesmo quando caímos mesmo quando Senhor de alguma forma nos colocamos de uma maneira equivocada e errada diante do compromisso que assumimos o Senhor permanece fiel porque não pode negar a si mesmo ó Deus nós te louvamos porque o Senhor continua agindo o Senhor no nosso meio agindo nas nossas vidas e Deus nós te suplicamos que o Senhor continue a trabalhar em nós e a fazer Senhor a tua obra de poder em nossas vidas a fazer com que cada dia mais ó Deus esse compromisso Senhor seja vivido de uma maneira intensa completa total integral ó Deus que não seja um compromisso ó Pai com as tuas bênçãos que não seja um compromisso Senhor com aquilo que podemos receber de ti que não seja um compromisso ó Deus com aquilo que nós podemos ter das tuas mãos mas que seja um compromisso com o Senhor que tudo pode fazer por nós ó Deus que a nossa vida esteja completamente rendida a ti Deus e que diante das perseguições das dificuldades das lutas das críticas Senhor das rejeições a única direção dos nossos olhos seja o Senhor que a única coisa que venhamos a fazer é nos dobrarmos e nos pulvarmos mais uma vez aos seus pés e colocarmos por completo Senhor mais uma vez a nossa vida no teu altar que esse tempo Deus seja um tempo de dedicação de entrega Senhor de sujeição que seja um tempo de renúncia ó Deus que a gente não tenha o Senhor próximo de nós e ao mesmo tempo longe do nosso coração que nós não tenhamos a ideia de que estamos ao teu lado Senhor estar ao teu lado seja isso o suficiente mas que a gente possa entender que o que o Senhor espera de nós é que tenhamos a nossa vida completamente entregue Senhor e dedicada a ti ó Deus que a gente possa viver isso de forma intensa e que a gente venha viver isso Senhor de uma maneira completa e total e façamos isso Senhor para a glória do nome de Jesus e neste nome Pai e para a honra e glória deste nome é que nós oramos Senhor e clamamos a ti amém e amém Senhor Amém Amém Amém